Se você quer tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Se você quer tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Uou, 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 uou Sabe né meu mano no free cê não manda bem É o reféu, se não refazer os vestes de mim vai virar refém Se é que cê entende, pra você não tem vez Fazer essa cara de bosta meu mano, sua mente é mais presa do que o xadrez Cê sabe né mano que eu chego fazendo freestyle e por isso é obra, é xadrez Mas na batalha cê é só peão de manobra Se é, cê não entende meu mano, a ideologia é xadrez Eu sou da torre, é claro, eu vim da Bahia É só pra quem entende, cê sabe que eu afastá-lo Presta por pressa, agora eu vou matar o mais fraco é o cavalo Aê, cê sabe que eu não tenho medo, falei de xadrez, eu puxei a referência Você consegue ser mais falso que o bispo é de Macedo Uou, 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 uou Troca aí seu reféu, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aê, pode pão, eu sou peão de massa de manobra de São Sem Irmão E a gente trampa tudo pro puta do rei cuzão Então, cê tá ligado aqui sem drama? Eu sou peão de passo em passo, eu vou conquistar minha dama Aê, cê tá ligado no improvisado? E eu xadrez porque seu sonho é ver o sol quadrado Aê, outra vida que eu te falo tá na pele O cavalo é morto, truta, eu te mato em L Então, acabou, cê tá ligado Então, ao mesmo tempo que eu te falo Que eu vou nesse versado E é a torre, eu te falo, cê não amarra É a torre, mas seu talento é igual chocolate da barra Vamos para a votação Barulho para as rimas do Oguique 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 Mãos para quem gostou das rimas do Oguique Mas para quem gostou das rimas do Refeu 1x0 o Guique, certo? Então, Refeu recomeça Soltar nóis DJ! Aê Vem geral, vem geral com aquela vibe Mostra que vocês têm Low, 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 low Aê Na moral Falou de bispo Eu vou nesse improviso Porque cê tá ligado Pra você Não tenho avispo Do bispo Macedo E da torre Eu vou falar aqui Essas rimas decoradas Quem mandou Foi o do Free Então, é muito fácil Cê pegar a rima dos outros Isso daí comprova Que você é um cara escroto Você é um xadrez Te falo camarada Que se foda A gente é jogo de dama Que é mais quebrada Aê E olha só Tá ligado Porque se você é desse lado Pra você não vai estar Dobrado Ao mesmo tempo Que eu te falo Cê reprova Então, pior Foi pra ponta Agora me deu Uma peça nova E, ó Cê tá ligado Na moral Vai bem O cara tem coragem De me chamar de refém Então, eu te falo Com eficiência Cê refém de refil Vou refutar Tua tese Refaz suas referências Ai, meu Deus do céu Bota ele 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 Só pra quem conhece A referência do leal Suave Cê sabe que nessa fita Agora eu vou te matar A rima é do do free Mas eu não assisto batalha Quem não sabe Assiste mesmo Na intenção de copiar Se é que cê entende Meu mano O bang é sincero Cê sabe que eu chego Matando esse cara Por isso o talento nem vaza O tempo Que cê perde Assistindo batalha Meu mano Eu tô escrevendo letra E rimando em casa Essa que é a diferença Calma que hoje cê morre Depois cê fala Na sua vez Que o sangue escorre Cê sabe né mano Que eu te apago Cê quer falar de bispo Esse é falso Valdomiro Santiago Cê sabe né meu mano Eu tô com os meus Cê fala que é do rap É falso igual roubar E sempre em nome de Deus Terceiro 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 Vamos para o terceiro Rode família O terceiro Rode vai ser pesado Quem não levanta a mão Tá com o dedo no botico Quem não levanta a mão Tá com o dedo no botico Mata ele Fazendo freestyle Cê sabe eu quebro no foo Falei do leal primeiramente Sua pipa no alto High low Se é que cê entende meu mano Que cê sai agora Porque eu saí cortando Ainda picotei a rabiola Aê 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 Pra falar de pipa Na quebrada Tá sem gelo E vê se pode Cortei seu pipa A rabiola Barba, cabelo e bigode E acabou E pra mim ser escroto Hello Ergue outro É isso mesmo Jão Pra fazer freestyle Cê nunca fez sua parte Ele vai soltar pipa É playboyzinho Joga pipa Combate Sabe ele é meu mano As imãs desacata Se falar demais Eu desço e ainda rouba a lata Eu sou de Osasco Eu sou de Osasco Te dou a informação Nossa balada vai te dar as casco do que aqui é estandão Aê E tá ligado Namorar abandono E pra esses trouxas pipa no alto Não tem dono Mas cê sabe né mano Que a zima é minha Pode erguer a peixinha Que geek corta até com a sacolinha Já fica abandono Sem esse estalheiro Esse solta pipa Mas com corda de pedreiro Ele não solta a sacolinha Só ramela Porque sacolinha Não sobe do seu pedinho Com sua janela Aê Eu te falo pelo amor Ele solta a jererequinha De frente pro ventilador Não é essa né Questão Arrombado Cê é mais playboyzinho O solta pipa O vento é o ar condicionado Só pra dar o cara Ioi, ioi, ioi Ioi, ioi, ioi Sabe né mano Tô chegando fazendo freestyle Seu pilho fusca Já cortei mais um pipa Cusão Cê pode mandar busca Aê Manda busca A gente manda sem problema Serófim de vidro Pra quebrar Nutella Com linha chilena Aê E tá ligado Tem o dom Mas é da antiga Pipa grande Com lata De mucilou Palmas nessa batalha Família Foda Foda Digno de uma final Mano Vamos gritar Pra um sonho Com muito barulho Certo Barulho Pra quem gostou Das rimas Do Geek Reféu Geek campeão Da Nanajás E na segunda batalha Da Nanajás E na Joestr